Oi pessoal, hoje eu vou dar umas dicas pra vocês sobre como pintar aquarela com o lápis da aquarela, né? Então, vamos lá! Tem algumas coisas que são bem legais, algumas dicas que são bem legais da gente saber, tá? Então tá aqui, peguei essa gama aqui de cores análogas, né? Que eu já ensinei em outros vídeos, né? Que são as cores que ficam lado a lado com o disco cromático Vamos lá! E eu vou usar essa mandala aqui porque acho ela super bonita pra dar o exemplo pra vocês como que a gente deve pintar com o lápis aquarela Primeira coisa, quer ver? Vou dar só uma dica aqui antes da gente começar a pintar Pra vocês entenderem mais ou menos o processo, ó Por exemplo, eu tô aqui, vou rabiscar, tá vendo? Um degradê com o lápis aquarela A ponta aqui nada mais é do que uma aquarela, tá? Degradei, tá bom? O que que acontece aqui? Normalmente, o que que as pessoas fazem? Vamos lá, eu vou até fazer dois Pra vocês entenderem bem o que acontece Normalmente, as pessoas vêm e falam assim Ah, vamos lá, ó E vai pintar o degradê O que que aconteceu? Ó, o pigmento desceu, certo? Por quê? Porque eu vim da parte mais escura pra parte mais clara Não adianta fazer desse jeito, tá? Você vai tingir tudo Agora, se eu quero um degradê Aqui, uma técnica legal Eu venho da parte clara E vou subindo pra parte escura A diferença, vim da parte clara, tá vendo? Ó, para a parte escura Aqui o contrário, o que que aconteceu? Aqui eu pintei tudo E aqui eu consegui um degradê Vamos lá, num tom azul Ó, e aí aqui Eu vou esmorecer Porque eu quero que fique mais clarinho Mesma coisa E vai clareando Se eu quiser, ó O degradê, se eu vier do escuro pro claro Aí só porque eu falei aqui Veio, veio, mas tampou, né? Agora vamos do claro Ó, é diferente Para o escuro Eu tenho um degradê de verdade Eu venho pra cá Mesma quantidade de água Aqui, nesses dois casos Que eu começo de baixo pra cima Ou seja, do claro para o escuro Eu consigo um degradê Nesse caso aqui Que eu comecei do escuro para o claro Eu acabei por cobrir toda a área Tá? Então, outra dica Quem vê Se eu for misturar Dois tons Vou pegar aqui, ó Um roxo Com um azul E vamos lá Azul E agora A mistura aqui Para o roxo Aí aqui, ó A gente vai misturar Como que a gente faz aqui? Mesmo princípio Mesmíssimo princípio Eu vou começar aqui Da área que eu tenho A mistura Que é mais clara, né? Para a área mais escura Da mesma forma que Esse papel aqui É bem texturizado Então ele acaba Não desmanchando totalmente Mas É isso Agora, quer ver? Se a gente fizer Uma coisa Diferente aqui Mesma coisa Que eu fiz ali Tá? Deixei ele misturadinho Aqui no meio Agora Se eu fizer Ou daqui para lá Ou de cá para lá O que vai acontecer? O efeito é Totalmente Diferente Tá? É outra coisa Então Você pode testar Dependendo daquilo Que você quer Como resultado Você usa uma técnica Dependendo do que você quer Você usa outra técnica Tá? Eu vou subindo Com o azul Até encontrar O roxo Certo? Ou eu vou Do claro, né? Da mistura Para cima Da mistura Para baixo Aí eu tenho uma coisa Nesse sentido Mas assim, ó Aqui ele já ficou Mais intenso Quer ver? Vamos lá Vamos fazer com Vermelho É legal A gente testar Com várias cores Por quê? Porque cada cor Vai ter Um comportamento Diferente Vou fazer aqui Com O roxo E agora A gente vai fazer Nas duas técnicas Eu vou começar De uma cor E vou para a outra Tá vendo? Predomínio Do vermelho Agora aqui Eu vou começar Aqui Do mais claro E venho Para o tom Mais escuro E vou De novo Fazer o caminho Da volta Tá vendo? São efeitos Diferentes Eu não Sujei Vamos dizer assim Com vermelho Esse tom Aqui Tá? Mas também A mistura Não ficou tão Legal Que nem aqui Então vai Do que você tem Como objetivo Do que você quer Alcançar Agora Se não for Mistura de cor Se for Simplesmente Você quer Um degradê No lápis aquarela Então comece Sempre Da parte mais clara Para a parte mais escura Porque O oposto Vai chapar Vai tingir tudo Tá bom? E agora Vamos lá Vamos fazer Essa mandala Contar ela Com esses tons Quentes Tchau Se inscreva. E aqui, outra mandala feita com cores diferentes e com uma técnica um pouco diferente. Porque você vê que eu fui molhando de um jeito mais descompromissado. Se vocês gostaram, dá o seu like. Não esquece de se inscrever no meu canal. Sugestões, dúvidas, comentários, por favor, deixem aqui na página. São super bem-vindos pra gente poder elaborar os próximos vídeos. De acordo com aquilo que vocês mais querem assistir, ver. Enfim, assistir é meio antigo. Mas ok. Então, deixa aí seu like. Se você quiser ser notificado dos próximos vídeos, coloca aí um lembrete aí no sininho, tá bom? Super obrigada e até o próximo.